Fala galera, Vascaína, Felipe e Tihú de volta na área, porque já começou um novo mês e a cada começo de mês a gente tem que fazer o que? Temos que escolher os melhores do mês anterior. Bora ver os melhores gols de julho então? Vamos lá. Gol número 1. Caio Monteiro contra o Havaí. Nosso garoto achou o Nenê na ponta esquerda da área, que avançou, mandou o balaço para o gol. O goleiro defendeu, mas no rebote, de primeira, Caio Monteiro fez o gol de honra na derrota para o Havaí e fez também o primeiro gol do Vasco no mês de julho. Gol número 2. Nenê contra o Brasil de Pelotas. Numa bola vadia para o ataque, Tales fez o pivô e só ajeitou a bola para Nenê dominar, avançar e meter para o fundo do barbante. Gol número 3. Goleirão ficou só olhando. Gol número 3. Luan contra o Brasil de Pelotas. Naquela jogadinha mortal do Vasco, as faltas da intermediárias cobradas com chuveirinho para a área, nosso zagueiro artilheiro pegou de sem pulo e mandou para o fundo das redes. Luan. Gol número 4. Luan de novo. Agora contra o Santa Cruz. Nosso zagueirão aproveitou mais um cruzamento, dessa vez um escanteio, para mandar de primeira para o fundo do gol. Dessa vez com uma bela colaboração do goleiro adversário. Gol fundamental para a nossa classificação na Copa do Brasil. Ah, que saudade do Luan. Gol número 5. Iago Pikachu contra o Luverdense. Nosso goleirão mandou a bola para frente, Thales brigou por ela no meio campo e Evander, de cabeça, deixou nosso Pokémon jogando ali, meio de atacante, meio de ponta, cara a cara com o goleiro, para marcar seu primeiro gol com a camisa cruzmaltina. E foi um golaço. Gol número 6. Andrezinho contra o Santa Cruz. Com a classificação na Copa do Brasil ameaçada, nosso maestro pôs a bola debaixo do braço e resolveu a parada. Driblou uns dois malacos ali no lado esquerdo do campo, antes de tocar a bola para Jorge Henrique, que por sua vez achou Júlio César penetrando sozinho pela esquerda. Nosso lateral vovô ainda errou o cruzamento, cortado pelo zagueiro adversário, mas aí a bola foi parar no pé de quem? De quem? Andrezinho, que com muito talento, com muita categoria, fez a bola ir dormir lá no fundo do gol. Gol número 7. Iago Pikachu contra o Santa Cruz. Numa bola esticada na ponta esquerda, Evander acreditou. Ligou o turbo e foi até a linha de fundo cruzar a bola. Ah, como é bom ter alguém veloz na linha de frente. A gorducha foi parar na entrada da área e aí quem chegou chegando, mandando balaço. Pikachu fez o primeiro dele pelo Vasco numa partida, fez o segundo logo no jogo seguinte. Que beleza. Gol número 8. Jorge Henrique contra o Santa Cruz. Andrezinho pegou a bola ainda na defesa vascaína e lançou para a velocidade do nosso Jorge Henrique. Como a velocidade não é o forte do homem, a bola sobrou todinha para o goleirão dos caras que... Vacilou bonito. E aí o JH não perdoou, né? Empurrou com carinho a bola para o fundo do gol. Gol de oportunismo. Gol número 9. Ederson contra o Bragantino. Nosso novo atacante precisou de 12 minutos para fazer seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Ele tocou a bola para o Tales, que derrouveu de primeira na frente, para o Ederson então ajeitar no peito, descarregar sua direita abençoada e meter a bola no ângulo. Tá aí o segundo gol de estreante do mês. Gol número 10. Rodrigo contra o Bragantino. Mais uma falta da intermediária cobrada com o Schuberinho na área. Mais uma vez o nosso zagueiro aparecendo na frente para salvar a pátria. Só que dessa vez foi o Rodrigo que testou com propriedade para dar mais uma vitória para o Vascão. Gol número 11. Ederson contra o Criciúma. O Madson desceu com velocidade pela direita, cortou o zagueiro e foi para a linha de fundo para cruzar todo errado. Não tem problema. Nosso artilheiro pegou a bola, consertou a jogada e com a sua direita abençoada, mandou mais uma bola para o fundo do gol. A bola nem precisa chegar boa. Só precisa chegar. Que nosso novo camisa 9 faz o resto. Segundo jogador do mês a fazer seu segundo gol pelo Vasco, apenas um jogo após o seu gol de estreia pelo time. Fica aí a curiosidade. E finalmente, gol número 12. Tales contra o Criciúma. Eu já falei que falta da intermediária cobrada com chuveirinho na área é uma arma mortal do Vascão? Pois é. Se o goleirão adversário ainda daí se molha aí de rebater a bola para o meio da área, aí então que não tem jeito mesmo. É mais um gol para o Vascão. Dessa vez, a bola caiu no pé do garoto Tales. Um prêmio para a nossa promessa de artilheiro, que esse mês acabou se destacando mais, servindo os companheiros mesmo. E é isso aí. Esses foram todos os gols do Vasco no mês de julho. Agora vocês já sabem o que fazer, né? Cliquem no link que tem aí na descrição do vídeo e votem no gol que vocês acharam o mais bonito do mês passado. E aí aproveitem e votem também no jogador que vocês acharam o melhor do mês de julho. Mas vota logo, porque depois de uns dias eu vou fechar a pesquisa para poder fazer o vídeo onde eu vou revelar quem foram os vencedores, né? Então é isso, pessoal. Assina aí nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais, porque a qualquer momento eu posso voltar para falar mais do nosso Vascão. Beleza? A gente vai se falando. E aí Obrigado.